Se eu saio de casa é para trabalhar Não posso voltar, sem gana pra casa Quem que tá comigo é uma barriga ronca E as dificuldades batem na porta Se eu saio de casa é para que ria Não posso voltar, sem a vitória Essa batalha da vida desinjusta Minha força é traar, me rege e me guarda Babilônia é meu fim, não quer me ver feliz Só quer me ver sofrer O sistema é assíntilo de te usar Não quer te ver vencer Oprimindo, escravizando, nos enfraquecendo, separando Sigo forte, música toando, ecoando, conquistando Meu filho precisa de mim Minha família acredita em mim Eu dependo de mim Não posso decepcionar Meus amigos botam fé em mim Mesmo assim não tá fácil assim Dando gás nesse meu corre que é pra fazer virar Yeah, 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 yeah Sei que me pediu que tá um tom Já bruno no mic de novo Mais um beat sem esforço Talento não vem do bolso Sei que cê queria minha vida Sei que cê queria minha mina Sei que cê queria meu hype Agora meu fute aniquila Já falei de retei, tô cheio Búfalo da rei sacaba Cuidado com a manada Cuidado com a manada Vários manos pra te atrasar Poucos manos pra te levantar Vários loucos querendo arrastar Fé em Deus que eles vão voltar Vários manos pra te atrasar Poucos manos pra te levantar Vários loucos querendo arrastar Fé em Deus que eles vão voltar Não vem com esse assunto De vagabundo Blá, blá, blá Dá sua inveja Tô teitado Tapa nas costas não vou me enganar No momento de novo Mais um beat sem esforço Talento não é do bolso Yeah! Skrr, skrr Andando num dia chuvoso Lembras dificuldades Difficuldades Novo treino no chão Penso as felicidades Felicidades A luta ainda vale sim Passos em meio a tempestade Lento que balança Fortalece Chuva forte e cai Lava esse estresse Alimento O que a seca impede 70% lá Não tem como nós se sentirem cair Melhor tempestade Alta condutividade Campo eletromagnético no ar Atraindo o ar Atraindo o ar Descarga de alta carga na sua frente E nada pá Nada, 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 nada Esporte energia pra todo lado Nada muda Tudo muda Forçando a palavra e do olhar Organizando atos Construindo espaço Descendo o laço Meus verdadeiros sempre um salve Aquele abraço Aquele abraço Nesse voto Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço Não me dá o outro Estou que se E nada, tem como nós se Eu não vou meu ruro Se eu saio de casa É bem a trabalhar Não posso voltar Sem grana pra casa Quem que tá comigo Com a minha barriga vonca E as dificuldades Batem na porta Se eu saio de casa É bem a guerrinha Não posso voltar Sem a vitória Essa batalha Da vida Me faz e me gusta Minha força é de ar Me veja e me guarda Yeah